Clientes e amigos da Sigma, esse é o lançamento, nosso workshop da câmera AG-AC8 da Panasonic. Muitas novidades nesse modelo, muitas novidades. Ela melhorou muito o projeto em si, além da qualidade, em comparação com a antiga, com a antecessora, com a AG-AC7, ela melhorou demais. A começar, o próprio design da câmera está diferenciado. Hoje, você tem uma maior ergonomia de trabalho com ela. A distância aqui, com esse novo design, a distância do LCD, do viewfinder, permite que você trabalhe em uma posição extremamente confortável com ela. Para quem, como eu, gosta de usar viewfinder e também acompanhar pelo LCD, você tem como tranquilamente fazer essa operação. Uma coisa muito bacana, ela tem nesse modelo um anel inspirada, digamos assim, inspirada na MC2000 da Sony. Esse anel aqui é configurável. Tem um botão aqui que configura esse anel para zoom, para white balance, para shutter, para iris. Então, você pode fazer essa configuração de acordo com a sua preferência ou necessidade. Isso é muito bacana. Então, veja que o botão de configuração do anel está próximo a ele. Então, fica fácil. A operação aqui lembra muito a AG-AC7. Temos aqui o botão para configurar para a câmera, para a máquina fotográfica e para play. Um botãozinho aqui de OIS, estabilizador ótica. Claro, quando ela está em tripé, pode desacionar. Quando vai para o ombro, pode acionar o nosso OIS. Botãozinho de menu, botõezinhos de navegação. Apesar dela ser touch, é legal. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com esses botões ao invés de me utilizar do LCD. Eu uso muito pouquinho o LCD, mas também é funcional para quem gosta de operar menus, etc. Pelo LCD também vale. Ela tem espaço para dois cartões. Vamos mostrar primeiro o hardware dela, como eu sempre faço. E ela vem com espaço para dois cartões. Olha só. Primeiro vamos ver aqui a traseirinha aqui. As saídas, a saída analógica. A saída SD, um áudio. E a saída RGB. Do outro lado aqui, as novidades do modelo. Aqui o AC. Espaço para dois cartões. Você tem aqui como configurar para gravar simultaneamente, para gravar em delay. Simultaneamente é interessante, porque você tem sempre uma cópia do seu material, se você preferir. Ou em relay, terminando de gravar em um cartão, ela passa automaticamente para gravar no outro. E aqui, uma coisa muito interessante desse modelo. Veja aqui, a saída HDMI, uma USB 2.0 aqui, para você fazer a leitura do cartão. E uma USB host. Isso é muito interessante. Muito bacana para a Sony ter feito isso. Através desse host, eu posso colocar um HD externo na câmera. Não fique tão feliz. Não é para você gravar direto nele. Porém, você pode, através desse host, fazer backup do material dos cartões. Arrastar para um HD externo. Isso é bacana. Então, você poder fazer essa manutenção. Até dar play nesse HD externo. Então, é bastante útil. Outra coisa muitíssimo bacana, claro, dá para configurar no menu, mas você tem aqui, nos anéis, você tem a possibilidade de configurar cores azul e vermelha. No caso, o padrão é azul quando está em stand-by e vermelho quando está gravando. Então, fica muito bonito. Lente. Quase que eu esqueci de falar que é uma lente 28 milímetros. Eu mencionei também o fato de ela tirar foto. Na função câmera fotográfica, você pode trabalhar, tirar fotos a 20 megas. Na verdade, 20.4 megas. E, enquanto você, enquanto está em rec, você também pode tirar fotos. Só que aí a resolução cai para 9.4. Mas, ainda assim, um detalhe muito interessante. Ela não faz nenhum tipo de efeito em tela. Ela continua gravando normalmente e armazena a foto. Um detalhe importante, você pode designar via menu, daqui a pouquinho nós vamos explorar os menus, mas você pode designar via menu, para onde você vai armazenar foto, para onde você vai armazenar vídeo. Você pode armazenar em cartões diferentes também. Vamos dar uma passeada, como a gente sempre faz, sobre os menus e vamos falar das coisas importantes. Especialmente, um atrativo muito legal dela, que é gravar em PS, que é uma resolução 60p, consome um pouquinho mais de cartão, porém a qualidade fica superior. Há que se lembrar aí que o nosso AVCHD, ele costuma trabalhar entre 21 e 24 megabits. No caso da antecessora da C7, trabalhava em até 17 megabits, não chegava a 21. Então, essa aqui, possibilita chegar até 28. Então, são muitas novidades nesse modelo. O custo continua muito atrativo para uma câmera, nesse padrão, com essa qualidade. Vamos dar uma caminhada aí pelos menus. Primeiramente, ela está aqui no modo inteligente automático. Eu vou baixar aqui para manual. No treinamento, a gente vê isso com mais detalhes, mas sempre que possível, trabalhe no manual. Essa câmera tem todos os recursos profissionais, então vamos trabalhar sempre no manual. Então, você sempre observa aí no LCD ou no Viewfinder, ela vai te mostrar absolutamente todas as informações. Então, a gente precisa sempre olhar para o Viewfinder ou para o LCD e fazer a leitura de como está a configuração, de como que estão, como que a câmera está setada. Isso é importante, que a gente faça esse reconhecimento. Então, de cara, a gente está vendo aí, está no manual. O OIS está desativado, o botãozinho OIS, essa mãozinha cortada, até porque a câmera está em tripé. Então, não há necessidade de que ele seja ativo. O foco, do lado da mãozinha, autofocus, vamos colocar esse foco para manual, MF. Então, é muito mais interessante trabalhar com tudo no manual. O anel, no cantinho aqui, vamos ver se eu consigo mexer aqui. No cantinho, onde está focos, esse sinalzinho aí de essa engrenagem, está dizendo que é o anel que está configurado para foco. Aí tem o botãozinho do anel que, olha, ele passa para íris, para zoom, para foco, shutter. Então, ele faz toda a configuração. É interessante trabalhar com ele em foco, para trabalhar para fazer as passagens de foco. O menu da câmera é muito simples, lembra muito o da AGE-AC7. Então, o primeiro menu de câmera aqui, nós temos ajustes de Cine Mode. Você pode configurar para esportes, tem um muito interessante aqui, para baixa luz, fogos de artifício. Você pode, eventualmente, se utilizar desse menu aqui. Vemos aí o Cine Mode, ajuste de Picture Order. Você tem aqui alguns ajustes de nitidez, de exposição, até de White Balance, você pode ajustar. Claro que nada como fazer o White Balance. Eventualmente, você pode alterar alguns parâmetros aqui nesse Picture Adjust. Level Shot, isso é muito legal, deixar em On. Quando você deixa o Level Shot em On, ele tem um nivelzinho, para ver se a câmera está nivelada. Observa. Logo abaixo da mãozinha do MF, AWB, tem um triângulozinho com uma reta. Então, está mostrando que a câmera está alinhada. Eu vou tombar ela para a direita aqui, tomba ela para a direita, tomba para a esquerda aqui. Ele vai mostrar que está fora de nível. Isso é muito útil na câmera. Uns detalhezinhos novos aí, umas novidades. Então, voltando ao menu. O propósito aqui não é falar o menu inteiro, mas mostrar algumas coisas interessantes. A gravação noturna, colorida. Format Rec, ou Rec Format. Está em PH 108060i. Mas olha que bonitinho, ela tem um PS 108060p, que eu falei para vocês. Então, nesse formato, um cartãozinho aí de 32, vai gravar umas 2 horas e 45, na média. Talvez um minuto, dois a mais. Enquanto aqui em 1080p, 60p, grava 3 horas. Então, veja que a qualidade vai ser superior. Então, para as coisas muito importantes, pode gravar em PS 108060p. Esse aqui, esse aqui, são a configuração dos dois cartõezinhos, tá? Dos dois cartõezinhos. Você pode gravar em... Como você vai configurar, né? Em Relay, ele grava, termina um, vai para o outro. E como Backup, ele vai gravar simultaneamente. Timelapse. Isso aqui é muito bacana, esse recurso da câmera. Para você fazer, deixá-la tirando fotos de tempos em tempos para fazer clipe. Imagina aí montando, você montando a montagem do salão, a montagem de um stand, o crescimento de uma flor. Então, você configura, por exemplo, de um em um segundo, ela vai tirar uma foto. Então, quando você der Play, ele vai passar em câmera rápida todas as fotos na sequência. Então, como ele foi tirando foto de um em um segundo, o resultado é uma câmera rápida. Um recurso muito interessante, muito usado aí em propaganda, que é presente aí na nossa AC8. Que configuração dos botões, tá? Switch e Display. Interessante, aí você tem toda a configuração. O zoom do anel, como que ele vai se comportar, se ele vai fechar ou vai abrir, subindo ou descendo. Shutter, configuração de íris, então tem toda, ó, guidelines, se você quer gravar com linhas guia, tá? Está gravando em Full HD, mas quer uma linha guia de 4x3, para, se você vai fazer o material também em 4x3. Focos Assist é extremamente interessante essa função. Para exemplificar o Focos Assist, primeiro vamos habilitá-lo, lembrando como que é. Vamos lá para o menu, vamos no menu de Switch e Display, vamos navegar até Focos Assist. Está em Off, vamos colocar em On. Imediatamente, vai ficar essa borda vermelha. Essa borda vermelha vai, indica que está em Focos Assist. E, quando o foco chega, olha só, fica vermelho, ó, sem foco, com foco. Isso é utilíssimo para fazer foco, inclusive, para fazer as passagens de foco. Ó, foco no dedo, foco no celular. No dedo, ó, observa aí, a unha e no celular. Continuando, estava falando do menu Switch e Display. Ali, algumas coisas do Switch e Display, principalmente aí o Focos Assist. Claro, ela tem histograma, olha, Safety Zone. Tem várias, várias outras funções que a gente vê esse menu inteiro aí, por ocasião do treinamento de vocês. No menu Order aqui, tem algumas coisas interessantes, ó, para gravar, para formatar o cartão. Então, por favor, formata o cartão sempre na própria câmera, evita formatação de cartão no PC, tá? Então, vale a dica aí, formata sempre, sempre na câmera, que é mais legal, ó. Media Status, ó, ela te dá um estado atual do teu cartão, qual que é, quanto espaço disponível e informações desse tipo. O REC, tá? O TALizinho, né? Tá? E o... Aqui a gente configura as cores do anel azul ou vermelho, tá? Então, estão os dois ativos aqui. E esse Alert Sound aqui, ou põe baixinho ou desliga, porque isso costuma vazar no áudio. E por falar em áudio, quando eu estava demonstrando a câmera para vocês, me faltou falar sobre o microfone. Ela vem com um microfone também, que não é acessório, não. Já vem um microfone nos pacotes aí, originais dela, ok? Então, acompanha aí um microfone externo. Esse foi o nosso workshop da Panasonic AGAC-8. Como a gente sempre lembra, adquirindo esse produto aqui na Sigma, você, além da garantia Brasil, a garantia normal do equipamento, você tem assegurado aí o suporte técnico, o treinamento, tudo aí para você operar esse equipamento e extrair dele um máximo de qualidade. É isso. Acompanhe sempre a nossa TV Sigma e obrigado por nos assistir.